Vamos para o segundo disco aqui, o Segue os Meus Passos, que é o disco que vem na sequência E tem aqui, deixa eu beber, vou dizer, a fila corre, tô com outra mulher, tô de boa, a patroa Beber em casa é problema, tudo que você quiser eu dou, segue os meus passos, geração maneira Pega no meu pino, essa aí é sacanagem Namorada de Gavião e Turma da Latinha Então tem uma enveredada da Almas Iguais, nessa época especificamente Para o lado das músicas mais conectadas com o sertanejo universitário O que eu particularmente acho uma pena, mas eu entendo pelo momento fonográfico naquela época Pelo momento de mercado e também pelo baque que a banda teve por ter que trocar de nome Então fica colocada essa situação, esse segundo álbum ele não tem nenhuma música que eu me recorde Que tenha feito muito, aliás, que tenha feito muita diferença nesse sentido Que tenha transformado muito a banda, acho que ainda vinha muito forte do álbum anterior Mas daqui eu não me recordo de nenhuma música que tenha sido um grande sucesso E tenha furado a bolha ali da região do Paraná, norte de Santa Catarina, de uma forma geral Aí nós vamos para o próximo disco, que é o Whisky com Red Bull E aqui sim nós temos algumas músicas que começam a trazer uma outra pegada Porque nós vamos aqui com Pinga no Bambu, o Whisky com Red Bull Que teve uma certa repercussão sentimental Para mim é uma retomada da banda, a época das músicas um pouco mais românticas E até melancólicas, de certa forma Uma Música Lenta é uma música que é regravada da época do Corpo e Alma do Paraná Mas que também teve bastante repercussão Porque eu quero dançar com você, uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Amor Fez bastante sucesso também, de novo, também com a banda Almas Iguais Mas acho que a principal repercussão foi ainda com o Corpo e Alma do Paraná Mas deu bastante certo também nesse outro momento Risca Faca, que é uma regravação que também o JM também teve Toalha Molhada na Hora do Beijo É uma valsa que também teve bastante, tocou bastante Hoje vou te dizer Fogo Cruzado no Buraco do Tatu E Bebê em Casa é Problema Tá aqui essa música que faz parte dessa trajetória E aí